Estamos na videoaula 684, criação de componentes ou peças na montagem, Inventor 2024. Esta videoaula foi sugestão de uma aluna me perguntando se existe um comando para criar componentes na montagem ou criação de peças no ambiente de montagem. Eu fiz uma peça base aqui e vou fazer uma bucha que vai encaixar aqui na montagem. Vamos aqui em novo, sistema métrico, Standard Minimps IAM, Inventor Assembly, criar. Inserir componentes, vou inserir aqui a base da bucha, abrir. Seleciono na tela com o botão esquerdo, dou um ESC, em visualizar, sombreado com aresta. Vamos na base bucha, botão direito, eu vou fixar, ou ground, ela fica travada. Só podemos girar. Ela está travada, não mexemos mais com o botão esquerdo. Acrescentou até um alfinete aqui, é o percevejo. Vamos para a montagem. Vamos nessa ferramenta ou comando criar componente. Criar uma peça ou uma montagem em uma montagem já existente. Eu vou selecionar aqui, criar. Ele abre essa caixa. Aqui eu coloco o nome da peça. Exemplo, bucha. Aqui é o arquivo para onde ele vai direcionar a bucha. Aqui eu vou deixar normal. Não vou ativar aqui, componente. Normal. Standard IPT. Mas se selecionarmos aqui, procurar modelos, você terá mais certeza do sistema que você está trabalhando. Métrico. E vamos agora aqui, Standard Milímetros IPT. Selecione aqui. Ok. Agora sim, temos certeza que está no sistema métrico. Eu vou dar ok. Agora que ele fala aqui embaixo. Selecione o plano do esboço para operação base. Eu vou selecionar aqui, esta face. Ela fica transparente. Vamos agora aqui em Iniciar Esboço 2D. Eu vou selecionar esta face. Este plano podemos tirar a visibilidade. Projetar geometria. Vou projetar aqui. Vou fazer um círculo. Até aqui. Outro círculo. De 15. Por exemplo. Concluir esboço. Extrusão. Vou selecionar aqui. E vou deixar 10. Nesta face. Botão direito. Novo esboço. Eu vou projetar. Esta linha. E esta. E vou dar ok. Extrusão. Eu vou selecionar este perfil. E vou colocar 20. É um modelo simples. chanfro. Vou colocar um nesta aresta. E também nesta. E vou dar ok. Já fizemos a peça. E aqui ele fica com estas duas setinhas vermelho e azul. Significando que é uma peça feita na montagem. Agora não esqueçam de retornar. E aqui está a nossa peça feita na montagem. Selecione aqui. Podemos aplicar uma aparência. E aqui está feita a nossa bucha na montagem. Eu espero ter ajudado esta aluna. Que fez uma pergunta interessante. Que eu não me lembrava desse comando. Eu sabia que existia. Mas eu utilizo muito pouco. Mas como eu já frisei. É um comando muito importante. E muito útil. Principalmente em projetos de grande porte. Eu queria agradecer. A todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. Que estão me ajudando. Quem gostou desta videoaula. Deixe seu like para me ajudar. E ajudar outras pessoas. Agradecendo mais uma vez a aluna. Foi uma sugestão muito bacana. Como eu já falei. Eu não utilizo muito esse recurso. Mas é muito bom saber. Em projetos. Comandos complexos. Este comando vai ajudar bastante. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E até a próxima. Parabéns. E até a próxima. E até a próxima. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL